Baruchatá Adonai, Eloheinu melech haolam 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 Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus Se inscreva no canal, Bíblia com Francisca Eu sou Francisca Grentz, a teóloga por formação E você ouviu aí o meu louvor a Deus O louvor que está na Bíblia, em Deuteronômio, né? O Shema, Shema Israel Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad Baruchatá Adonai, Eloheinu melech haolam 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 Tchau, gente